Bom dia a todos. Vamos lá para mais uma sessão de dúvidas e discussão sobre o novo coronavírus. Eu sou Maria Paula Mourão, professora da Universidade do Estado do Amazonas, da Cadeira de Doenças Infecciosas e Parasitárias. Sou médica infectologista da Fundação de Medicina Tropical. Temos aqui conectados Apuí, Benjamin Constant, Coari, Erunepé, Tabatinga. O que mais, meninas? Acho que é isso. Santo Isabel. Santo Antônio dos Sá. Muito bem, estou à disposição das perguntas de vocês. O que mais, meninas? 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 Amém. 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 A internet também tá difícil hoje. Amém. Vamos lá, gente. Temos perguntas. Bom, então, enquanto não temos perguntas, vamos conversar aqui rapidamente. Acho que todos vocês têm acompanhado a dinâmica dos casos no Estado. Ontem, no domingo, nós já tínhamos 1.206 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Estado do Amazonas, sendo 1.053 casos na cidade de Manaus e 53 casos no interior do Estado. 62 óbitos confirmados pela doença, 193 pacientes internados e 138 pacientes recuperados. É importante a gente observar que o número de casos aumenta rapidamente no Estado. A gente tem tido uma média de aproximadamente 100 novos casos por dia, com as limitações que nós temos de testar todos os casos sintomáticos e todos os casos que chegam para atendimento na rede de saúde. Mesmo com essas limitações, nós temos um número de casos que avança significativamente e de forma rápida. Isso nos indica que nós estejamos muito próximos ou nos aproximando mais rápido do pico da epidemia na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, que a gente imagina que que deva acontecer no mês de maio. A pergunta que fica nos incomodando a todos é por que o Amazonas passa por esse cenário. Em números proporcionais, o Amazonas hoje é o Estado com maior número de casos e de óbitos no Brasil. E a pergunta é por que nós estamos vivenciando essa situação de forma tão precoce aqui no Estado? Algumas respostas são possíveis, outras nem tanto. Então, não é segredo que o trânsito de pessoas no Estado do Amazonas é muito intenso. Esse início do mês de março, nós ainda tínhamos muitas pessoas de classe média, classe média alta, retornando das suas viagens de férias e muitas delas vindo inclusive do exterior do país. Os primeiros casos confirmados no Estado eram viajantes internacionais que moravam no Amazonas e estavam retornando de outros países. E a partir daí, essas pessoas vão contaminando outras e a transmissão local foi se dando. Além disso, o Amazonas por si só, pela característica do polo industrial, tem uma atividade muito significativa de trânsito de pessoas de São Paulo para o Amazonas, da Ásia para o Amazonas e isso facilita a transmissão dessas doenças infectocontagiosas. Mais além, nós temos uma segunda questão que é o fato de que a nossa população tem uma grande resistência a praticar o isolamento social. Até hoje, nós vemos um movimento significativo de pessoas nas ruas, no comércio. No próprio feriado, nós tínhamos muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas no comércio, particularmente nos comércios de bairro e isso, de fato, faz com que a doença se transmita de forma mais rápida e que o número de casos exploda, assim, de forma mais rápida. Nossa rede de saúde está bastante sobrecarregada. Acho que vocês têm acompanhado um esforço de se colocar mais leitos, de se colocar mais respiradores, de se colocar mais profissionais de saúde atendendo a população na rede pública. Mas isso não é uma tarefa fácil, porque esses respiradores não estão disponíveis mesmo para compra. O que o governo do estado tem conseguido é o que tem sido doado pelo governo federal e muito pouca aquisição. Muitos lugares estão precisando comprar as mesmas coisas. A gente também começa a ver profissionais de saúde adoecendo e isso deixa o nosso serviço de saúde ainda mais sobrecarregado. São menos pessoas para atender um contingente cada vez maior de pessoas doentes. e esse é o cenário, esse é o resumo do cenário que nós temos no estado do Amazonas. Isso eu falo essencialmente de Manaus, capital, mas se nós pensarmos nessa mesma situação para o interior do estado, a situação tende a ficar ainda mais crítica, porque no interior do estado nós temos ainda menos estrutura de leitos de internação, de leitos de terapia intensiva e a remoção dos pacientes para as localidades onde existe essa estrutura é muito delicada e dispendiosa e leva mais tempo. Então, esse é o nosso cenário. Desejo que a nossa população consiga compreender a gravidade do problema que nós estamos vivendo, à medida que o número de óbitos vai aumentando, fica mais patente quanto nós estamos vulneráveis nesse aspecto. Bom, primeira pergunta de Quari é, uma vez com o resultado positivo no teste rápido sendo repetido duas vezes e com o mesmo resultado positivo, é possível dar resultado negativo fazendo o teste em laboratório para esse paciente? Veja, como eu expliquei outra vez aqui, o teste rápido é um teste para detecção de anticorpos que deve ser indicado a partir do oitavo dia de doença do paciente, se foi um paciente sintomático. O teste rápido vai nos indicar que aquela pessoa tem imunidade contra o novo coronavírus, ok? O teste de laboratório, se você está se referindo ao teste de PCR, que é o teste que identifica material genético do vírus, esse teste vai ser positivo na primeira semana de doença. Então, de fato faz sentido que se você tem um teste sorológico positivo, o seu teste virológico seja negativo, porque as coisas se dão em momentos diferentes. Então, um teste não serve para confirmar o outro, eles medem coisas diferentes em relação ao ciclo de reprodução viral. Um detecta a produção de anticorpos, IgM e IgG contra aquele vírus. O outro identifica material genético do vírus. A outra pergunta é, já tem novos resultados sobre o uso da cloroquina ou outra medicação no tratamento? Nós temos um resultado parcial sobre o uso da cloroquina, as que eu já comentei aqui com vocês. Identificamos que a dose alta de cloroquina usada em pacientes com síndrome respiratória aguda grave foi prejudicial, levou a alterações cardíacas importantes nesse paciente e por isso esse braço de tratamento com alta dose de cloroquina teve que ser suspenso. O braço de dose habitual de cloroquina continua em andamento. Nós temos pouco mais de 100 pacientes randomizados até agora e estão em acompanhamento. E iniciamos mais dois braços de estudo, um com corticoide e o outro com a cloroquina e azitromicina em pacientes não graves. Esses dois novos braços de estudo começaram na semana passada e nós ainda temos poucos pacientes incluídos, o que não nos permite chegar a conclusões definitivas ainda nesse momento. Mas é importante que todos entendam que estamos fazendo a nossa parte, nós pesquisadores estamos fazendo a nossa parte, estamos incluindo incansavelmente pacientes, já temos uma equipe de mais de 100 pessoas envolvidas na captação e acompanhamento desses pacientes e tão logo tenhamos os resultados e os resultados sejam confiáveis e eles serão divulgados para toda a comunidade. Vamos lá? Temos mais perguntas? 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 Em mandato? Temos mais perguntas? Voltando todos seus dakitas... Ndão, depois eu já vou acreditar que você Snapchatage dedica onde buscou menos de 100 pessoas. Bom, eu queria mais uma vez pedir o apoio de todos os que trabalham nos núcleos de telesaúde no interior do estado Que estão conectados com a gente aqui Que se unam a nós nessa força tarefa de estimular o distanciamento social Nós precisamos fazer com que as pessoas cheguem em menor quantidade nos nossos serviços de saúde Para que a gente possa prestar uma assistência à saúde adequada E a única situação que nós temos para que isso aconteça é o distanciamento social É diminuir o número de casos por espaço de tempo Distanciamento social não significa que as pessoas não vão adoecer Mas significa que elas não vão adoecer todas ao mesmo tempo e sobrecarregar o sistema de saúde A gente precisa muito do apoio dos senhores, do apoio das equipes dos senhores nessas atividades Temos aqui mais uma pergunta sobre o método de oxigenação por capacete Se tem algum benefício para o paciente nessa situação O que nós sabemos dos pacientes afetados pela covid é que eles precisam e se beneficiam Quando muitos sintomáticos se beneficiam da ventilação ou da suplementação mais precoce possível de oxigênio Até então, os métodos que nós tínhamos disponíveis para se fazer isso com segurança é a ventilação assistida Por que eu digo com segurança? Porque os capacetes ou essas câmaras que têm se utilizado paliativamente para os pacientes não são métodos adequados Porque fazem com que circule o ar contaminado com coronavírus E à medida que essas unidades não têm um canal de exaustão desse ar contaminado Esse ar acaba passando para o ambiente O que aumenta a chance de contaminação do profissional de saúde que está atendendo E de outros pacientes que estejam na enfermaria sem infecção pelo novo coronavírus Essa é a nossa única preocupação Não estamos dizendo que o método não é eficiente Toda suplementação de oxigênio para o paciente é muito útil Mas há medidas que além de ser útil para o paciente Podem aumentar o risco de contaminação do ambiente Dos profissionais e dos outros pacientes que estejam na mesma enfermaria que eles Então esse é o cuidado que a gente precisa ter com esses métodos de ventilação não invasiva E aí as adaptações vão sendo feitas conforme as condições de cada local, de cada região O Quare está dizendo que os meios de comunicação com carros passando nos bairros Avisando que as famílias precisam fazer Que legal É muito importante O interior do estado tem uma dinâmica própria E a gente precisa com muita criatividade entender as nossas dinâmicas E a melhor maneira de chegar até a população com as informações que a população precisa Obrigada, Quare, pela iniciativa e pelo comprometimento de vocês Bom, muito bem Eu vou deixar de novo a nossa equipe aqui à disposição Para coletar as perguntas ou as dúvidas que vocês ainda tenham Peço licença para continuar as reuniões que nós estamos tendo aqui na universidade E a entrega dos materiais de proteção individual A partir dessa semana, algumas secretarias do interior começam a ser atendidas pela UEA Hoje nós já atendemos o Iranduba Hoje ainda nós vamos atender Itacoatiara, Manacapuru, Jutaí Até o meio da semana nós atenderemos Parintins E assim a gente vai tentando espalhar um pouco E fazer com que os equipamentos de proteção individual Cheguem também até o interior do estado E possam proteger os nossos profissionais de saúde As secretarias que ainda não se manifestaram sobre a necessidade de EPIs Eu peço que entrem em contato Encaminhem um ofício para o reitor da Universidade do Estado do Amazonas Professor Cleinaldo Costa Pode ser através da chefia de gabinete do professor Cleinaldo E nós faremos o possível para atendê-los Dentro do que nós temos disponível aqui Ok? Eu consigo passar o contato de telefone aqui para eles? Pelo chat mesmo? Deixa eu achar aqui Então vamos lá O chefe de gabinete do professor Cleinaldo É o senhor Marcos Orleães E o telefone de contato dele é o 92 98169 0000 Coloca aí para mim, amiga 92 98169 0000 Isso 92 é o DDD Isso Ok? Muito bem Então esse é o telefone de contato Caso as secretarias precisem de equipamentos de proteção individual Os kits de EPI com avental, capuz e perneira E também o protetor facial Ok? Então por favor, conversem com os secretários de vocês Se houver demanda, encaminhem por escrito para esse telefone que tem o WhatsApp E a gente vai tentar atender na medida do possível E o mais rápido possível Ok? Então muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês Se Deus permitir, na sexta-feira, às 10 horas da manhã Eu estou de volta aqui novamente Bom dia Tchau 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 Tchau